Eu vou falar um pouco sobre os efeitos colaterais dos medicamentos para baixar o colesterol e o que as pessoas que estão tomando devem fazer para não adoecer do tratamento, né? Porque ela tem efeito colateral, o paciente deve saber, tem obrigação de saber, né? Deveria, o profissional de saúde... O profissional da área de saúde deveria esclarecer melhor sobre isso. E infelizmente a gente sabe que isso não acontece. Então hoje eu vou esclarecer as dúvidas, é um bate-papo a respeito aí dos efeitos colaterais das estatinas e o que o paciente deve fazer, o que o profissional de saúde, os terapeutas, farmacêuticos, biomédicos, médicos, né? Devem fazer para gerenciar esses efeitos colaterais, ok? Então eu vou passar os slides no YouTube, tá pessoal? Não vou passar aqui no Instagram, então eu peço para vocês irem lá para o YouTube para a gente discutir sobre esse tema e eu poder apresentar os slides também, ok? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Um excepcional 2022 para todos nós, né? E vamos ajudar esse povo tão doente e que usa medicamento, né? Tem menos efeito colateral de medicamento, ok? Boa noite a todos aí que estão no YouTube. Já começou? Já. Tá. Como que eu estou aí? Porque eu não estou me vendo no YouTube, né? Pode continuar que eu já pode. Tá. Boa noite a todos aí do YouTube. O Gilvan, o Nelson, a Nercilei, nossa super aluna e parceira lá do Rio Grande do Sul. O Dirceu Bernard, nosso outro parceiro aqui de Medianeira. Tamo junto até depois do fim, Dirceu. E vamos conversar a respeito aí, numa forma bem simples, bem didática, sobre os efeitos colaterais das estatinas. Quem não sabe o que é estatina? É um grupo de fármacos, de medicamentos para baixar o colesterol. Sim, vastatina, atorvastatina, rosovastatina, pitavastatina. Todas essas daí pertencem às estatinas. Elas reduzem o colesterol, porém, elas têm alguns efeitos colaterais que o paciente precisa saber para ele ficar alerta de quando começar o efeito colateral mais exacerbado, ele tem que procurar um médico novamente para ele não adoecer, para ele não ficar doente pelos efeitos colaterais do tratamento. Parece absurdo, mas não é. Isso ocorre nas melhores famílias, acontece a toda hora, acontece. Não só com estatina, com todo e qualquer medicamento. Porque não tem nenhum medicamento na face da terra que não tenha efeito colateral. E na faculdade de medicina, e é onde eu estou hoje, estou no oitavo semestre de medicina, ensina quase nada de efeito colateral. Porque o foco é indicação de medicamento, e não gerenciamento de efeito colateral. Então, o médico, ele sabe muito pouco de efeito colateral de medicamento. Que é um detalhe. E ele não sabe praticamente nada de interação medicamentosa. Ah, mas é obrigação de quem, então, Sérgio? É obrigação do farmacêutico fazer esse papel. O nosso país, o farmacêutico ainda não tem a identidade que ele deveria ter. Porque em 1950 e pouco, com a chegada da indústria farmacêutica, os farmacêuticos foram a trabalhar na indústria e largaram as farmácias. E outras pessoas tomaram conta nesse período, né? E depois o farmacêutico começou a voltar novamente para as farmácias, né? Vários estados, inclusive o estado de São Paulo, é obrigatório ter o farmacêutico em período integral. Então, o dono da farmácia não é farmacêutico. O farmacêutico é quem foi fazer faculdade de ciências farmacêuticas, que foi o meu caso. Isso há quase 26 anos atrás, né? Bom, então lá no YouTube, hein, pessoal? Vamos lá para o YouTube, por favor. Como que é o YouTube lá? Lá no YouTube, doutor Sérgio Bernardi, tá? Então, a gente está ao vivo lá no YouTube e eu vou começar. Eu vou iniciar agora os slides e depois a gente vai bater bastante papo a respeito desse assunto, ok? O Adão, boa noite, meu amigo lá da faculdade. O Paulo Sérgio, boa noite. O Arsene, boa noite. A Fátima, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Bom, o Adão sabe muito bem disso, né? Ele também estudou farmacologia na medicina. Eu estudei na farmácia e estudei na medicina duas vezes farmacologia, duas vezes bioquímica, duas vezes histologia, duas vezes tudo. Eu tive que estudar. Então, e estou aí há 26 anos na área da saúde, que na verdade é na área da doença, né? Porque o foco da medicina é tratar a doença e não tem nenhuma disciplina que nos dá cabedal de conhecimento para tratar da saúde, infelizmente. Mas a gente vai mudar isso aí devagarzinho, a gente vai mudar. Boa noite, Renato. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou começar a apresentar os slides lá. O Antônio Marques, pode ficar tranquilo que eu nunca vou abandonar a microscopia chinesa, tá? Isso daí é o meu, é uma missão de vida que eu tenho, né? E de levar ela para o mundo. Agora, então, já está abrindo as fronteiras, a gente já está recebendo convite de outros países. E o meu sonho é levar a microscopia chinesa para a China. Ensinar os médicos da medicina chinesa a microscopia chinesa. E daí eles vão ter um salto quântico aí, nas teorias que eles falam há 5 mil anos, a gente comprova isso que ocorre no terreno biológico, no sangue. Então, isso é a microscopia chinesa, que eu fui o idealizador dessa técnica. Bom, vamos lá para o slide lá no YouTube. Bom, vou abrir aqui. Deu certo aí? Estou abrindo os slides, tá, pessoal? Então, estou no YouTube também. E eu vou apresentar os slides no YouTube, tá? Então, vem para cá. Rosimede, boa noite. Vem todo mundo para o YouTube. Eu vou continuar aqui no Instagram, mas o slide é pelo YouTube, ok? Tema de hoje, efeitos colaterais. Efeitos colaterais das estatinas. Fecha esse daí, ó. Fecha, 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 fecha esse daí, tá, vai, esse aí, fecha. Isso, vai nesse daí agora, abre ele aí agora. Aqui, vamos. Bom, só um segundinho, que estou abrindo o slide aqui. Tem o delay, né? Está muito calor onde vocês moram aí, pessoal. Bom, fala os estados de vocês. Eu estou aqui no Paraná, Foz do Iguaçu, aqui está um forno. Eu estou com o ar-condicionado aqui no 18 e não está dando conta, viu? Está muito quente aqui. Bom, sai daquele lá e vamos começar por esse. Não, fecha aquele lá e o outro também. Esse, fecha. Deixa eu ver se eu não vai abrir também. Quem mais está aí? Maria Luíza. Quando eu volto para o Amparo? Dia... 22... 22... 22, 23, sim. 22, 23 de janeiro. De quanto? De janeiro. De janeiro. Deixa eu só confirmar. Vou ministrar um ambulatório de microscopia chinesa aqui em Foz, dia 15 e 16 agora de janeiro, tá? Então, quem tiver interessado, aguarda aí que depois teremos mais informações. Renato... 22, 23 mesmo. Tá, 22, 23. Vou estar atendendo lá no interior de São Paulo, em Amparo. O Renato Rodrigues chegou. Seja bem-vindo. A Graça Maria de Minas Gerais. Está chovendo aí? Boa noite, Graça. Tudo bem? Que bom que está chovendo. Aqui também começou a chover um pouco, mas muito calor. Gilvan é de Monte Pascoal, Bahia. Olha, eu estava em Goiânia, hein? Dia... Voltei de lá dia 31. Cheguei aqui... 9h50 da noite. Estava em Goiânia. Estava pertinho aí da Bahia. Terra de descobrimento do Brasil. Já está aberto? Já está aberto? Bom, agora está tudo ok. Vamos para os slides. Pessoal, do Instagram, vem para o YouTube. Vem para o YouTube e você também. Ciro, boa noite. Tudo bem? Bom, então aqui no YouTube... No YouTube, é... Eu vou passar os slides a respeito dos efeitos colaterais das estatinas. E olha aí o primeiro slide. Colesterol não mata. Você sabia que o colesterol não mata? Tem como pôr em inquérito aí ou não? Você vai colocar em inquérito aí. Colesterol não mata. Você sabia que o colesterol não mata? É. Você sabia que todo mundo tem tireoide? Porque tem pessoa que chega no consultório e eu pergunto... Oi, tudo bem? O que que traz você aqui? Ah, doutor, eu tenho tireoide. Deve falar... Ah, que bom, né? Porque eu também tenho. Todo mundo tem tireoide, né? Você pode ter hipertireoidismo ou hipotireoidismo, né? E colesterol também todo mundo tem. Porque sem colesterol não há vida. Fala isso para o cardiologista, tá? Sem colesterol não há vida. Eu acho que ele sabe. Eu acho que ele sabe disso daí. O que... Qual que é o... O problema aí, então, Sérgio? É o colesterol oxidado. Tá? Colesterol oxidado. Sabe aquele exame que você faz, o cardiologista pede? LDL, VLDL, HDL, triglicérides. Aquele HDL que sai naquele exame lá não serve para praticamente nada, tá? Porque o que a gente precisa saber é como que está o LDL oxidado. Ele nunca pediu isso aí para você, tá? Porque custa caro esse exame, ele não vai pedir. E é esse daí, junto com outros exames que daqui a pouco eu vou falar, é que vai mostrar se você está correndo risco de infarto, do vulgo, derrame, que é o AVE, hoje, né? Acidente vascular encefálico. Então, tem alguns exames que depois eu vou mostrar para você. Se o seu médico não pediu, você pode fazer um favor de pedir para um outro médico, né? Hoje até o farmacêutico pode solicitar exame, não para diagnóstico, mas para gerenciar o seu tratamento, tá? O próprio farmacêutico pode solicitar. Emanuele Martins, boa noite, Marcela, boa noite, Marilane, boa noite, a Grazi lá de Pedreira, boa noite. Pessoal, tudo por YouTube, hein? Por favor. Bom, então vamos lá. Colesterol não mata. Quem não sabia que o colesterol não mata? Coloca aí, coloca aí no YouTube. Sérgio, eu não sabia, eu não sabia disso. Eu achava que o colesterol mata. Que é o que eles falam na TV, né? O que eles divulgam para as pessoas, né? É igual ao sal. O sal é um vilão. Não. Não é o sódio, né? Sódio é um vilão. Não, o sódio não é vilão. Quem é vilão é o cloreto de sódio refinado que é vendido no supermercado. Porque o sódio que está nas frutas, o sódio que está na água mineral, que saiu da rocha, isso daí é saúde. Sem isso daí você morre. Então o sódio não faz mal para a saúde. O cloreto de sódio faz mal para a saúde. Mesma coisa com o colesterol. O colesterol não mata. Quem mata é o colesterol oxidado, junto com triglicérides alto, junto com inflamação subclínica, junto com estresse, junto com a péssima alimentação que a pessoa está fazendo, junto com aquele monte de pensamento negativo e de besteira dentro da cabeça da pessoa. Então é um conjunto de coisas. Não é uma coisa só. Ok? Então vamos em frente. Deixa eu tomar uma água. Boa noite, Rodrigo Pagota. Boa noite, Rudimar. Seja bem-vindo. Bom, então vamos lá. Bom, pessoal, é muito falado sobre LDL e HDL. Daí você fala aqui, por que um é bom e outro é ruim? Na verdade, a gente tem aí 13 subtipos de LDL, já estão estudando isso, já chegaram em 11, que não faz mal nenhum para a saúde. Daqui a pouco eles vão estudar os 13, vão ver que nenhum dos 13 faz mal para a saúde. E sim, aquele que está oxidado, que é o que eu falei. Então, presta atenção aqui, que aqui é um esqueminha bem legal para vocês entenderem por que um é considerado bom e o outro é considerado ruim. Então vamos falar do bom, o HDL. Ele precisa estar maior do que 40 no sangue para ele começar, para ele fazer um efeito benéfico no nosso organismo. E qual que é o efeito dele? Aqui nós temos uma célula, uma célula só. No nosso corpo nós temos trilhões de células. E o que que acontece? Tem colesterol na célula e ela precisa levar esse colesterol para o fígado. Como que sai da célula e vai para o fígado? Através do HDL. Então por isso que ele é considerado o colesterol bom. Porque ele tira o excesso de colesterol da célula e ele leva para o fígado, para o fígado transformar em sais biliares para ajudar lá. Depois para ajudar, ele vai sair lá no intestino delgado, para ajudar lá no dodeno, para ajudar na digestão de gorduras, na saponificação de gorduras. Deixar a molécula que está grande de gordura, bem pequenininha, para a gordura entrar no nosso sangue para formar hormônios e tudo mais. Ok? Então por isso que ele é considerado o colesterol bom. Ele leva o excesso de colesterol... Deixa eu baixar o meu áudio aqui, né? Ele leva o excesso de colesterol da célula para o fígado, o HDL. E o LDL faz o contrário. Ele pega o colesterol do fígado. Vocês sabiam que o fígado produz 60% do colesterol do nosso corpo? Tá? 60% ou até um pouco mais de colesterol do nosso corpo. Então se o colesterol fosse mal ou fosse uma coisa maléfica para a nossa saúde, nosso fígado não ia produzir colesterol. Por que ele produz colesterol? Porque o colesterol é a base de todos os hormônios que a gente tem no nosso organismo. Todos os hormônios que a gente tem no organismo precisa do colesterol para ser produzido, para ser transformado em testosterona, em estradiol, em hormônios sexuais e tudo mais. Então o colesterol do fígado é elevado pelo LDL. Tem a via aqui do VLDL que é transformado em LDL. E o LDL leva esse colesterol que saiu do fígado para a célula. Por que ele leva para a célula? Porque toda a membrana plasmática da célula, vamos visualizar aqui, esse que está em roxo, que seria a membrana plasmática. É a que protege a célula, porque aqui fora dela tem líquido e dentro dela tem líquido. Tem que ter uma membrana semipermeável que faz troca de nutrientes e de gases para a célula, senão ela morre. Então a membrana plasmática da célula, que é esse revestimento aqui, ele é composto na grande maioria, mais de 90% de colesterol. Então os medicamentos que vão baixar o colesterol vão impactar aonde negativamente? Vai impactar na produção dos hormônios, todos os hormônios, testosterona, estradiol, na vitamina D. E vai fazer falta, muita falta para o organismo. Então se ele está em excesso, o LDL, ele começa a entupir a célula de colesterol e daí ela não vai dar conta, né? Ela não vai dar conta desse excesso de colesterol. Então é essa via aí, bem legal. O colesterol que está na célula, ele é levado para o fígado através do HDL, então colesterol bom, e a medicina fala que o LDL é ruim, mas a gente sabe que não é bem assim, a conversa não é bem essa. Ele leva do fígado o colesterol, então, para a célula, ok? Então é como age o LDL e o HDL. Vamos em frente, aqui é bem interessante, tá? Aqui já começa. Helena, boa noite, tudo bem? Vem aqui para o YouTube, tá? Dr. Sérgio Bernard, que a gente está passando um slide. Rosimeire, boa noite. Duodenite é a inflamação do duodenum, tá? A duodenum, ele é uma estrutura, vamos sair um pouco do tema, tá? Ela perguntou uma coisa fora do tema, mas eu vou falar. Então, se ela tem duodenite, o que é duodenite? A inflamação do duodenum. Tem o estômago. A parte posterior do estômago já é o duodenum, tá? É onde recebe canalícolas ali que vem da vesícula e outro canalícolas que vem do pâncreas, tá? Então, você está com uma inflamação aí no duodenum. Isso aí você tem que cuidar, viu? Porque o aparelho gastrointestinal, o sistema gastrointestinal, ele vai determinar se você vai ter um bom sangue ou não, tá? Ele vai interferir na qualidade do seu sangue. Daqui eu vou mostrar. Daqui a pouco eu vou mostrar vídeos aí do estudo do sangue vivo que a gente faz no consultório, tá? Através da microscopia chinesa. Bom, vamos voltar aqui para o tema. Alguns cálculos. 56% sabia e 44% não. Posso ensinar? Pode. Ó, a inquérito que foi feita aí, 56% das pessoas sabia que o colesterol não mata. E mais de 40% não sabia que o colesterol não mata. É muita coisa, né, pessoal? Esses 40 e pouco aí, acompanhe aqui no YouTube, tá? Os slides que você vai entender por quê. E eu já falei bastante do porquê que o colesterol não mata, tá? O colesterol, ele é muito bem-vindo no nosso organismo. Ele só não pode ficar em excesso e oxidando. E como que a gente descobre isso? Através de alguns exames de laboratório, principalmente o LDL oxidado, que o seu médico nunca pediu, né? Então, pede para o seu médico para ver. Principalmente você que tem convênio. Ele não vai pedir, porque o convênio não paga. E depois você fica aí, faltando um exame essencial para saber se a gordura do seu sangue está oxidando. E está daí sim, junto com o processo inflamatório dentro dos vasos, vai ocluir e vai evoluir para uma doença cardiovascular. Agora mudou, tá? Você tem a preparada. O que você vai fazer aqui? Tá. Bom, alguns cálculos que você que costuma fazer exame de rotina aí para verificar o colesterol, você que toma estatina, sim, vastatina, atorvastatina, rosovastatina, pitavastatina, tudo isso aí é estatina para baixar o efeito, para baixar o colesterol do organismo. Eu vou falar daqui a pouco dos efeitos colaterais. Tem vários cálculos que você pode fazer e que o seu médico nunca te ensinou, tá? Você mesmo pode fazer esse cálculo. Então, quem tem exame laboratorial aí em casa, pega o exame lá, que eu vou ajudar você a calcular, para ver se você está em risco ou não, tá? O médico não faz isso daí, porque ele faz uma consulta de 5 minutos e ele nem faz e nem te ensina e nem fala que existem esses parâmetros aí, tá? São parâmetros que a própria medicina determinou, não fui eu que inventei, tá? Então, a própria medicina, ela determina algumas coisas e depois deixa as pessoas na mão, não dá informação. E eu estou aqui para dar informação para todo mundo. Bom, cálculos que você pode fazer. Com esses cálculos, você vai medir aí o índice de aterogenicidade. O que é isso, certo? Aterogenicidade. É um índice que vai medir o risco de você desenvolver dentro dos seus vasos sanguíneos e das artérias, placas de ateroma, que é isso aqui que você está vendo. São placas de ateroma que quanto mais ela vai crescendo, o que ela vai fazendo? Ela vai, olha a largura do vaso sem ter placa de ateroma e olha aqui a luz do vaso com placa de ateroma. Ele empurra e deixa estreito. Deixa estreito, começa a hemácia, a célula vermelha, começa a se aglutinar. E isso daqui pode ocluir totalmente. Se tiver no coração, vai evoluir para um infarto agudo do miocardio. Se tiver no cérebro, um AVE, AVE isquêmico. Então, é isso que ocorre na obstrução da artéria. E esses índices aqui, esses índices vão mostrar se você está correndo risco de que isso aconteça com você, tá? Então, se você tem o exame de colesterol aí em mãos, você vai pegar o triglicérides e vai dividir pelo HDL. Em mulher, precisa dar mais do que 2,5 para você estar protegido. E em homem, precisa dar maior que 3,5. Se tiver menor do que isso daqui, você está correndo risco de desenvolver placa de ateroma dentro dos seus vasos sanguíneos. O índice de Castelli 1 e o índice de Castelli 2, tem muitos laboratórios que já estão mandando isso daqui, tá? Já começou agora, laboratório já mandar lá embaixo o índice de Castelli 1 e o índice de Castelli 2. O laboratório que não mandar, você pode fazer a conta, é bem fácil, tá? No índice de Castelli 1, você vai pegar o valor do colesterol total e vai dividir pelo valor do HDL. No homem, tem que dar abaixo de 5,1 e na mulher tem que dar abaixo de 4,4. E no índice de Castelli 2, você vai pegar o valor total do LDL e vai dividir pelo HDL. No homem, tem que dar abaixo de 3,3 e na mulher tem que dar abaixo de 2,9. Você fazendo esses cálculos aqui, ó, e estando tudo abaixo dessas medidas que eu falei, desses parâmetros, você não está correndo risco de formar placa de ateroma dentro dos seus vasos sanguíneos. Se tiver superior a esses parâmetros, você corre o risco de formar placa de ateroma dentro do seu vaso sanguíneo, ok? Pessoal do Instagram, vem para o YouTube. Estou aguardando vocês aqui, ó. Estou passando slide e estou aguardando vocês aqui, tá? Jefferson, Lucélia, Calena. Vem aqui para o YouTube, Dr. Sérgio Bernardi. Eu estou ao vivo. Olha aí a enquete, né? 62% sabia que o colesterol não mata e 36% não sabia. O Paulo Sérgio perguntou qual que é o excesso. Eu já vou mostrar alguns parâmetros, tá, ó, Paulo. Toda hora muda esse parâmetro, né? Agora já está até um pouco menor. Toda hora eles querem baixar esse parâmetro achando que é só o colesterol que causa infarto e derrame, e não é só ele. É um conjunto de coisas que vocês vão entender. Bom, pessoal do YouTube, tem alguma dúvida aí, né, nesses parâmetros aqui, ó? Tem alguma dúvida? E quem tiver exame laboratorial aí, se quiser colocar os dados aí, a gente calcula, ok? Vamos em frente. Bom, aqui tem alguns exames importantes que o médico deveria... Então, eu vou ter que deixar menor. Está travado no primeiro slide, né? Eu vou ter que voltar lá, pessoal. Agora. Porque eu estou com a tela cheia aqui, e ele trava, né? Mudou? Agora foi. E do LDL? Bom, o slide está no primeiro, né? Mostra aqui. Bom, agora a gente está no segundo slide, né? Que eu falei do LDL, do HDL, né? Pessoal, se tiver o som, tudo ok. Se tiver algum problema no som, problema no slide, vai dando... Vai... Vai nos avisando, por favor. Eu vou repetir, tá? Então, LDL e HDL, eu falei deles, né? O HDL leva o colesterol da célula, ó o mouse aqui, ó, da célula pro fígado. O fígado, o fígado transforma em sais bilhares pra ajudar lá na saponificação das gorduras, lá no intestino, depois. No corpo, nada se perde, tudo se transforma, né? O Lavoisier já falava isso na natureza, no corpo é a mesma coisa, né? Porque foi parte da natureza. E o LDL faz o contrário, leva o colesterol do fígado pra célula. Então, ele encharca a célula de colesterol, tá? Então, a medicina fala que ele é ruim. A gente sabe que tem 13 subunidades do LDL, já foi estudado 11, e não, esses 11, não causam mal à saúde. E a gente sabe que nem um dos 13 causam, tá? Quem causa é o LDL oxidado. Que daqui a pouco, vocês vão ver o que que é. Aqui eu tava falando do cálculo, né? Então, vou voltar aqui no cálculo. Índice de Castelli 1 e índice de Castelli 2, tá? Então, o índice de Castelli, risco para doença cardiovascular. Você pega o seu triglicérides, graça, pega o seu triglicérides, vamos pegar a graça aqui que colocou os parâmetros dela. Pega o seu triglicérides e divide pelo HDL, vê quanto que dá. Você, a mulher, tem que dar maior que 2,5. Veja aí, se o seu dá 2,5. Mais que 2,5. O índice de Castelli 1, como que você vai fazer? Você vai pegar o valor do colesterol total e vai dividir pelo HDL, que tá aqui. No homem tem que dar menos que 5,1 e na mulher tem que dar menos de 4,2. E o índice de Castelli 2 é o valor total do LDL dividido pelo HDL. No homem tem que dar menor que 3,3 e na mulher tem que dar menor que 2,9. Então, esses são índices que vão nos dar um parâmetro se você tá formando placa de ateroma dentro dos vasos sanguíneos ou não. E a placa é quem estrangula por dentro a luz, né? Deixa mais apertado aqui, obstrui e daí dá uma doença cardiovascular. Então, tá um pouquinho acima de 2,5, tá fora do risco, né? Você tem 80 de triglicérides, que é bem baixo, né? Tá jóia. HDL62, tá bom. LDL84, você tá perdendo. A graça tá perfeita aí, a graça tá perfeita. É o tratamento, né? É o tratamento que você tá fazendo que tá dando certo. Vou puxar a sardinha pro meu lado agora. Bom. Amor, é o total dividido pelo HDL? Qual? É o total dividido pelo HDL ou é o HDL? Amor, qual o parâmetro? Esse aí você tá fazendo. Não tô fazendo nenhum, amor. É ela que já fez, amor. É que tem uma outra aqui, ó. É a Paula G... Já é... Tá, Paula... LDL. LDL? Não, tô vendo aqui, ó. Do marido dela. Paula, faz aí os cálculos então, ó. Quer ver? Vamos fazer o primeiro cálculo aí, ó. Vou te ajudar. Paula, vai anotando aí, ó. Primeiro cálculo. Você vai pegar o triglicérides dele, que é 120. E você vai dividir pelo HDL. O segundo índice, que é o de castelo, você vai pegar o colesterol total, que o dele é 263 e vai dividir pelo HDL. O Paulo tá perguntando se tem retorno, se tiver com placa, tem retorno? Depende do... Depende se tiver obstruído, dependendo da região que esteja, né? Não dá tempo de voltar, né? Não dá tempo de voltar. Daí já é uma estratégia radical, né? Aí tem que ir pra cirurgia, cateterismo e outras coisas mais, né? Mas se não tiver, vamos dizer assim, tá com uns... 40%. Se a pessoa vai ter que mudar hábitos de vida, não tem milagre, tá? Por que que aconteceu? Ah, é genético. É mentira. Não é genético só, tá? É epigenético. A pessoa só tá comendo porcaria, não faz exercício físico, pode ter hipotiroidismo, tá? É estressada. Só bota combustível no corpo, que é carboidrato e gordura... Gordura de má qualidade. E se ela não parar com isso daí, não tem milagre. Ela vai ter que mudar radicalmente o estilo de vida dela, porque o combustível que ela coloca dentro do corpo dela é quem que causou 80% disso daí. Então ela vai ter que readequar a alimentação, hidratação, não pode descuidar, tem que tomar uma água de boa qualidade e a quantidade ideal por dia. São vários fatores, né? E suplementação com nutracêuticos, tem a medicina chinesa pra ajudar com várias estratégias, tá? Então depende o quanto tá... o quanto de ateroma que tem no vaso, ok, Paula? A Paula, se tiver dúvida, pode perguntar, tá? Mas eu quero que você faça os cálculos. Tira um print dessa tela aí, ó. E faz os cálculos pra gente discutir depois, tá? Pessoal do Instagram, por favor, venha pro YouTube. Dr. Sérgio Bernardi, tô apresentando os slides sobre colesterol, efeitos colaterais das estatinas, tá? E depois, no final, eu vou dar estratégias, fórmulas pras pessoas que tomam estatina e que estão tendo efeitos colaterais. Um deles é dor muscular, muita dor muscular, dor articular, cansaço exagerado, tá? Esses são uns dos sintomas aí relatados pelos pacientes que tomam estatinas. Bom, vamos em frente. É, a Maria da Graça, ela faz tudo direitinho. Ela não é bem disciplinada, por isso que dá o resultado. Oi? Eu sei. Olha lá, a Paula, o marido dela teve obstrução mesentérica superior. Isso aí é lá no intestino, tá? Isso é grave, porque é uma artéria que riga o intestino, a artéria mesentérica, tá? E se tem uma trombose ali, pode comprometer o intestino como um todo. Isso é muito grave, muito perigoso, né? Então, pode acontecer em qualquer lugar do corpo, não só no coração, né? As pessoas acham que isso só acontece no coração e no cérebro. Não! Pode acontecer em qualquer artéria do organismo, tá? Em qualquer uma. E, na verdade, todas estão sofrendo, só que uma sofre mais do que as outras. A Paula tá falando que é sonho ter... Que eu vá ir pra Gramado atender a sua família? Então, vai se tornar realidade, hein? Você me convidou outro dia, né? Eu agradeço muito pelo convite. E, como eu vou dar um ambulatório em Porto Alegre, em março, não é? Março? Março. Olha lá, vou dar um ambulatório em Porto Alegre em março, né? Ó, tem uma chance muito grande de eu descansar em Gramado e atender você e toda a família, né? 15 e 16 em Foz. E ambulatório de microscopia chinesa, 15 e 16 de janeiro. Já tá aí, hein? Aqui em Foz, hein? Então, vem, tá super quente. Você vai pras cataratas, toma um banho lá nas cataratas, vai pro Paraguai e depois vem fazer um ambulatório comigo. Dois dias de imersão na microscopia chinesa. Bom, vamos em frente, pessoal. Exames importantes. Printa essa tela também, tá? Porque garante pra você que a grande maioria dos médicos que vocês passaram não pediram esses exames. Principalmente se for de convênio. Ele não vai pedir... Principalmente esse vermelho aí, ó. LDL oxidado. Ele nem... Pode ser que ele nem conheça. Tá? Eu passei por uma paciente em mim uma vez. E ela levou no cardiologista. Ele entrou na internet pra saber o que que era. É o exame mais importante que tem. Que é o LDL oxidado. É pra saber se a... Se o LDL, ele tá rançoso dentro do seu corpo. E é ele que vai, juntamente com o processo inflamatório dentro do vaso sanguíneo, que vai obstruir. Então, se você não pede esse exame, não adianta nada o outro LDL tá aumentado. Porque a gente tem que saber se ele tá oxidando ou não, ok? Então, alguns exames importantes. PCR, que é a proteína C-reativa. Ele é um exame inespecífico, tá? Ele não vai dar diagnóstico. Só que ele vai fazer o quê? Ele vai nos mostrar se tem um nível já de inflamação no organismo do paciente. O paciente com sobrepeso, ele tem uma inflamação subclínica. Um paciente oncológico tem uma inflamação subclínica. Um paciente com artrite reumatoide, com vários tipos de... com diabetes. Ele tem instalado uma inflamação subclínica. E essa inflamação, ela inflama dentro do vaso sanguíneo. Dentro do vaso. E essa inflamação, ela lesa, ela machuca dentro do vaso sanguíneo. E o colesterol, como ele tá no sangue e ele ajuda a regenerar, ele vai ali e coloca como se fosse um band-aid. Para estancar aquele ferimento. Só que como não passa, porque a pessoa não muda o hábito de vida e estressada e tudo mais. O que que acontece? Começa a chegar outras partículas ali no colesterol, ele oxida e acontece um monte de coisa. E daí vai formando placa de ateroma. E o vaso vai... o vaso sanguíneo vai se apertando e oclui e evolui para uma doença cardiovascular. Então, o exame importante, PCR, VHS. O que que é VHS? É velocidade de hemosedimentação. O que que é isso? Certo? Esse exame é feito no laboratório. Eles colocam num tubo especial o sangue do paciente. E eles vão cronometrar para ver quanto tempo as hemassas conseguem chegar até o fundo. Então, quanto mais alto o VHS, mais ele pode estar mostrando para a gente que esse sangue está grosso, está viscoso. E que possivelmente tem um processo inflamatório ativo. Então, junto com o PCR, a gente já vai saber que tem um processo inflamatório ativo. E como que eu vou combater? Com aquilo que eu falei. Com alimentação, vai ter que mudar, com suplementação. No final, vai ensinar algumas suplementações, ok? Homocisteína, se tiver muito alto, é sinal que também tem inflamação. E é sinal que o metabolismo da vitamina B12 não está legal. Então, esses dois exames aí, se a homocisteína estiver alto e a B12 estiver baixo, isso não é nada bom para o organismo. O LDL oxidado, que está em vermelho, que é o que eu já falei, né? Os médicos não pedem. E é um exame aí primordial para saber se você corre risco de ateroma, de formar obstrução nos vasos sanguíneos, tá? O TSH, T3, T4. Por quê? Porque se não tiver legal a tireoide, vai subir o colesterol. A grande maioria das pessoas, hoje em dia, tem hipotireoidismo. Por quê? Toma banho com água com cloro. Tá? Todo dia. Água quente. Você inala isso aí. O cloro, ele ajuda a neutralizar a produção dos hormônios da tireoide. O flúor, que você escova dentro do dia com o flúor, é outra coisa, tá? Que ajuda a detonar a tireoide. O glúten é outra coisa, o excesso de glúten. A molécula dele é muito grande. Entra, na hora que entra no sangue, o sistema imunológico acha que é uma bactéria. Começa a desenvolver anticorpos contra aquilo lá e vai e ataca a tireoide e causa hipotireoidismo de Hashimoto. Então, o hipotireoidismo também pode aumentar o colesterol, tá? Então, tem várias causas aí do aumento do colesterol. Além da dieta totalmente errada do paciente, sedentarismo, tabagismo e tudo mais, né? Então, tem que ficar esperto com as funções da tireoide. O parâmetro mais legal e mais eficiente que tem para saber se você está com... Que a sua tireoide não está otimizada, é você fazer um exame que você não paga nada por ele. É só ter um termômetro, tá? Então, se você arruma um termômetro, deixa do lado da sua cama, você dorme a noite toda. Na hora que você acordar de manhã, você só abre os olhos, hein? Não levanta da cama e não fica se gesticulando. Abra os olhos, pega o termômetro, verifica a sua temperatura. Se for de mercúrio, tem que deixar 8 minutos, tá? E se for digital, na hora que ele apitar, ele já deu. Faz isso por 7 dias. Anota tudo. Todos os dias você vai anotando o quanto deu, tá? 36.1, 36.2, 35 e alguma coisa. Você faz os 7 dias, soma tudo e divide por 7. Soma os 7 dias e divide por 7. Você vai ter uma média. Essa média tem que estar acima de 36.5. Se tiver abaixo de 36.5, sua tireoide não está otimizada. Vai ajudar a ter sobrepeso, pode induzir depressão, cansaço, fadiga, queda de cabelo, unha fraca, constipação intestinal, pele seca. Queda de cabelo, já falei? Acho que já falei. Queda de cabelo. São sinais que a tireoide não está otimizada. Nós não usamos alga, né? Oriental, japonês, chinês, coreano, usa de montão, de balde, de alga marinha. A gente precisa ter educação agora, alimentar e introduzir na nossa alimentação vários tipos de alga marinha. Isso aí vai ajudar muito, porque tem o iodo puro, que a gente precisa estar na alga. Ele tem uma concentração mil vezes maior do que a água do mar, a alga marinha. Então, coma a alga. Pessoal, venha para o YouTube, Dr. Sérgio Bernardi. Estou passando os slides, por favor. Aqui no Instagram, 50 minutos, ele cai. Eu estou no YouTube. Nersilha, estamos esperando você no Rio Grande do Sul. Serão bem-vindos. Em março a gente vai estar aí, em Porto Alegre, né? Se preparem, os gaúchos. Se preparem, pessoal de Santa Catarina. A Edna está chegando atrasada, mas vai ficar depois gravado, tá? Daí depois eu posso tirar suas dúvidas. A Paula tem tudo isso? Olha só, Paula. Então, já está fazendo aí um autodiagnóstico, hein? Depois, com alga marinha e com outras estratégias dentro da medicina integrativa, a gente consegue corrigir tudo isso daí. Outro exame, ultrassom do fígado, tá? Para ver se está com esteatose hepática, cúmulo de gordura no fígado. Isso daí é muito... Pode causar outras doenças no futuro. Pode evoluir até para uma cirrose, tá? Então, não é uma coisa simples, como o pessoal acha que é, tá? Toma cuidado com isso. Orro nisso. O professor de oftalmologia fala. Orro nisso. Ele é paraguai? Coagulograma. Para você saber se o seu sangue está coagulando muito rápido, o que não é bom. E se ele não estiver coagulando também não é bom. Tem que ter uma harmonia. Nosso corpo é perfeito. Tudo tem que trabalhar em harmonia. Ele não trabalha efeito pêndulo. Nem de um lado no extremo, nem do outro lado no extremo. É um balanço suave, tá? E a CK, que é a creatinoquinase, né? Ou CPK, creatinofosfoquinase, que mede se você está tendo lesão muscular. E a estatina, simvastatina, atorvastatina, rosovastatina, elas podem causar lesão muscular. Isso é muito grave, porque sobrecarrega o rim, pode induzir uma insuficiência renal no paciente e pode levar o paciente à morte, tá? Então, é muito perigoso aí, lesão muscular, tá? Tem lesão muscular em trauma, acidentes, que pode causar isso aí. O infarto faz isso, né? Aumenta a CK. E as estatinas fazem isso também, tá? Aumenta aí, chega a aumentar 10 vezes o valor da creatinoquinase. Então, tem alguns exames. Quem toma simvastatina, as estatinas, simvastatina, rosovastatina, pravastatina, precisa fazer esses exames aí de rotina, tá? CK, TGO, TGP do fígado, porque a estatina aumenta o TGO e o TGP também, tá? Por que que aumenta? Porque lesa os hepatócitos, rebenta as células do fígado e a enzima que estava dentro da célula do fígado começa a sair no sangue, começa a aumentar o TGO e o TGP. Então, são sinais que a estatina está causando lesão e o médico precisa tomar atitude pra isso não evoluir pra rabidomiolis, que daqui a pouquinho eu já vou falar o que é rabidomiolis, ok? Veimar tem Hashimoto. Boa noite, Veimar, tudo bem? Ótimas dicas. A Paula está falando de alguma marca de alga ou pode ser qualquer uma. Vai em casos de produtos naturais, né? E as algas que ele tiver lá você pode deitar e rolar, né? Não usa uma só não, você vai variando, né? Cada dia um tipo, daí você vai ter um efeito, você vai ver que você vai melhorar bastante. e depois tem outras estratégias que eu posso te ensinar depois, tá? Bom. Então, tá aí, ó. Só eu que não sabia, né? Muita gente não sabia que esses exames que eu estou apresentando pra vocês aí, ó, pode salvar a vida. Pode salvar a sua vida, pode salvar a vida do seu pai, a vida de sua mãe, a vida de muitas pessoas. Então, pessoal, pessoal do YouTube aí, pessoal do Instagram, ó, manda aí a frestinha aí, manda pra outras pessoas, convida. E o pessoal do YouTube, se não deu joinha ainda, por favor, perde aí menos de um minuto, dá um joinha, compartilha com outras pessoas, porque isso daqui é informação que pouca pessoa vai dar essa informação, tá? Poucas pessoas vão dar essa informação. e as pessoas necessitam dessas informações, tá? Nós já estamos em outro século, né? E o médico do século passado, ele não poderia ser contestado, só que isso aí já acabou, tá? A internet tem muita informação, os livros que a gente estuda na medicina, né? Só o médico estudava, o farmacêutico estudava, e hoje, a grande maioria das pessoas tem acesso à informação de boa qualidade também na internet. Então, compartilha isso com outras pessoas, tá? Você sabe que tem um familiar que toma estatina, simvastatina, os medicamentos pra baixar a pressão, compartilha com eles, isso daí é uma forma de você fazer diferença na vida dessas pessoas também, O pagamento dessa live é o joinha que vocês vão dar. E quem não gosta, quem não tá gostando, né? Não tem problema nenhum, pode dar um dislike e sair, sem problema nenhum, tá? A Theodora tá falando que ela toma simvastatina, tem problema de digestão, refluxo, será que são efeitos, né? Disso daí? Aí precisa fazer um exame mais apurado, né? Mais completo em você, porque assim, se você é uma pessoa nervosa, você vai ter problema de digestão. Por quê? Nosso corpo tem dois sistemas, o sistema simpático e o sistema parasimpático. Simpático e parasimpático. O simpático, basicamente, a maior parte das funções dele é ativar as funções, o metabolismo do corpo. E o parasimpático é de frear. Então, um acelera, o outro freia, tá? A nossa digestão, eu vou falar agora pra ela, a Theodora. Theodora, coloca aí, eu vou te fazer uma pergunta. Ou vou fazer uma enquete pra todo mundo. Vou fazer outra enquete. Coloca aí. Bom, o que é mais importante quando você vê um leão? Você sair correndo ou o seu corpo fazer digestão? Responde aí, por favor. Ou o organismo fazer digestão. pessoal do Instagram, boa noite, vem pro YouTube, que daqui a pouco, 50 minutos, caia a live. E eu tô apresentando alguns slides aqui no YouTube sobre efeitos colaterais das estatinas. assim, vastatina, atorvastatina, pravastatina, e no final vou dar algumas fórmulas pra ajudar a amenizar esses efeitos colaterais, ok? A Paula tá perguntando se eu recomendo algum filtro pra alcalinizar a água. Eu não recomendo filtro, tá? Eu recomendo que você procure na sua região uma água mineral alcalina. Eu aqui no Paraná, eu tomo a Havaí ou a Esfeie. São águas que saem da natureza alcalina. Então, essa é a melhor. Tá? O filtro, eu não gosto de usar filtro. O Clóvis respondeu sair correndo. Pessoal, vai lá na enquete e clica lá na resposta, tá? Pra gente ter a porcentagem. Então, o que é mais importante quando você vê um oleado você sair correndo ou o corpo fazer digestão? O corpo continuar fazendo digestão. O que é mais importante? Daí vocês vão entender o porquê que eu tô perguntando isso aí. Carolina Silvana vem pro YouTube. Vem pro YouTube. Dr. Sérgio Bernardo. Já tá... A pessoa tá respondendo? A enquete? Genildo. Boa noite. Boa noite. É do Ceará. O colesterol da minha mãe estava em 140 o HDL. Ou seja, o colesterol ruim. Não. O HDL é o bom. O LDL que é ruim. Ruim não, né? A medicina fala que é ruim. A gente sabe que só se ele tiver oxidado que é ruim. O cardiologista receitou rosovastatina 10mg. De 140 caiu pra 63mg. Mas por que que ele quer diminuir só o HDL? Eugênio, eu ensinei um monte de cálculo. Não sei se você entrou desde o começo. Se não, vai ficar gravado, tá? Tem vários cálculos que você pode fazer com o exame de sangue pra ver se ela tá correndo risco ou não, tá? A Edna? Não, ó. Se você vê um leão, você tá andando, tá? E você vê um leão. O que que é mais importante pro seu corpo? O que que o corpo o que que o corpo vai fazer? Ele vai se posicionar pra você sair correndo? Ou ele vai continuar fazendo digestão? O que que é mais importante pro corpo? Pro seu corpo? não pro leão. É brincadeirinha, é? Bom, então eu vou responder, tá? Então, o sistema nervoso simpático e parasimpático. Na hora que você vê o leão, o que que acontece? O sistema simpático vai ficar ativado. Vai produzir adrenalina, noradrenalina, cortisol, seu coração vai acelerar, sua pupila vai dilatar, seus vasos sanguíneos vão contrair, pra quê? Estão me ligando aqui. 68% correndo. É, 68% vai sair correndo. E 31% fala da digestão. E 31% fala da digestão, né? Então, assim, ó. Olha o que você vê o leão, vai acontecer tudo isso daí, automaticamente. Ativa o sistema simpático. Adrenalina, noradrenalina, cortisol, dilata a pupila, taquicardia, seu coração acelera, vaso sanguíneo, contrai, pra quê? Pra você sair correndo, subindo uma árvore, se ele te ferir, você tem menos hemorragia, porque contrai tudo o sangue, joga tudo o sangue interno e deixa pouco na extremidade. Só um detalhe, o sistema simpático, ele bloqueia a digestão. Então, a pessoa que é ansiosa, preocupada, tá passando por algum, alguma situação problemática na vida, consequentemente, ela vai ter algum problema digestivo, tá? Ela vai ter uma má digestão ou ela vai ter uma epigastrologia que é dor de estômago, estufa, tá? É sinal que a parte emocional dela de alguma forma está afetada, tá? Então, por isso que não é só a semvastatina que vai fazer isso, tá bom? Eu não posso jogar essa culpa em cima da semvastatina. Então, a 68 sai correr 31% respondeu na digestão. A digestão vai parar nesse momento, porque está ativado o sistema simpático. Para você ter uma... Vou te dar uma dica, né? Para você ter uma excelente... Pessoal, vem para o YouTube, Dr. Sérgio Bernardi, quem está aí no Instagram. Para você ter uma excelente digestão, você não pode comer olhando para a tela e assistindo noticiário de TV. você coloca uma música suave, uma música que você gosta, que é prazerosa para você, tá? Desconecta das outras coisas. Você tem que mastigar muito bem o alimento, você tem que estar em um ambiente gostoso, né? É fácil isso, Sérgio? Não. A maior parte das pessoas trabalham fora de casa, né? Mas tem que prestar atenção na sua digestão, na sua mastigação, né? Na qualidade do alimento que você está colocando para dentro de você e tentar o máximo possível desconectar de coisas que acelerem, que te deixem nervoso. Porque quanto mais nervoso, menos digestão. Quanto mais tranquilo, mais tranquilo, mais relaxado, melhor digestão, tá? Isso é uma dica importante. A Teodora tentou parar sem vastatina e aumentou. O médico aumentou para 40. Você tem que mudar hábitos de vida, a Teodora. Alimentação, a primeira coisa, tá? Se você... Você tem que restringir o máximo que você puder tudo que é tipo de grãos, tá? Feijão, arroz, ervilha, grão de bico, se você não é árabe, você tem que passar longe de grão de bico. Diminui tudo que é grãos, tá? Come mais salada, verduras, refogadas, tá? Também cru e refogado. Melhora a ingestão de água, começa a fazer algum exercício físico, alguma caminhada, alguma coisa. Tem que restringir carboidrato, que é açúcar, tá? A pessoa acha que aumenta o colesterol comendo gordura. Não é. Aumenta o colesterol comendo carboidrato, tá? A açúcar vai aumentar o colesterol. É outra coisa que as pessoas não sabem. Então vai ter que mudar hábitos de vida, porque não vai ter milagre. E você não pode ficar dependendo da simvastatina pro resto da vida, que você vai pagar com a sua saúde. Isso aí eu escrevo embaixo e eu provo pra você que você vai pagar com a sua saúde, tá? Isso não pode ser pro resto da vida. De jeito nenhum, é um absurdo. ok? Bom, vamos continuar. Já falei bastante dos exames. Pessoal, quem tá gostando, dá um joinha, compartilha com os amigos, com os familiares, que é a forma de pagar a live, tá? Se despede do Instagram, não vai pagar. Vou me despedir do Instagram, vem pro YouTube, doutor Sérgio Bernard, tô passando o slide aqui, tá? E vou fazer outra live amanhã e o pessoal vai escolher um termo, tá? Tô te esperando aqui no YouTube, ok, pessoal? Vai cair aqui do Instagram. Doutor Sérgio Bernard, vem pro YouTube. Ah, outra coisa que eu tô fazendo, pessoal, outra coisa que eu tô fazendo é um protocolo de limpeza do intestino, tá? Isso aí vai ser gratuito. Eu vou gravar, vou fazer uma live sobre isso daí e vou deixar o protocolo no final, gratuito pra todas as pessoas. É fundamental a limpeza do intestino. Fundamental, tá? Eu terminei a minha aí faz uns 20 dias. Eu e minha esposa. Faz uns 20 dias que nós fizemos, assim. O efeito é sensacional depois. Eu vou ensinar isso daí de tintim por tintim pra todo mundo essa limpeza do intestino, tá bom? Instagram, pessoal, vem pra cá, YouTube. Doutor Sérgio Bernard. Eu vou ter que encerrar por aqui, tá? Doutor Sérgio Bernard. Estou no YouTube e vou continuar pelo YouTube, tá? Gratidão a todos vocês aí que acompanharam até agora. Estou encerrando lá no Instagram. E agora continua aqui só no YouTube. A Teodola fala que não come loucuras, açúcar, come bastante salada, anda em bicicleta e tal. Daí tem que fazer a estratégia dentro da medicina chinesa, tá? Pra gente tratar da saúde da energia dos seus órgãos. Possivelmente aí baço, pâncreas, tá encrencado, fígado, tá encrencado. Alguma coisa tem aí que não tá deixando o colesterol ou a tireoide, né? Que eu falei. Tá bom? Alguma coisa tem uma causa isso aí. A gente tem que descobrir a causa disso. Aqui tem que pôr um título, mano, pra poder... Bom, vamos continuar. Dinamite não explode sozinho. Então, não é só o colesterol que vai causar infarto, derrame, trombose, não é só o colesterol. Isso daí é uma piada, tá? Precisa de um processo inflamatório subclínico junto com o colesterol oxidado, que é aquilo que o médico não pede. O exame do LDL oxidado. Daí tem processo inflamatório subclínico. Tem LDL auto-oxidado, tem a homocisteína alta, tem o VHS alto, tem o PCR alto, tem ácido úrico alto, tudo isso daí, aí sim, vai formar, e vão formar os componentes pra uma dinamite explodir no infarto e no AVE. Só o colesterol sozinho não faz isso de maneira alguma, ok? Isso é um mito que vai ser derrubado daqui a um tempo. tudo isso aí vai ter caído por terra, tá? A medicina muda muito e uma das coisas que ela vai ter que mudar é essa questão do colesterol. O zoanoterapia é bom, enema de café é bom pra fazer o detox do fígado, né? O detox hepático. Outra inquérito que eu quero colocar pra vocês, tá? Você sabe da onde, você sabe onde surgiu a teoria do colesterol, que o colesterol é mal? você sabe onde surgiu a teoria que o colesterol é mal? Eu vou explicar pra você da onde surgiu. Pra você pensar um pouquinho se eu tenho razão no que eu tô falando ou não. Tá? Pessoal, vota aí na enquete, tá? Ela tá colocando na enquete. Vota lá. Se alguém sabe da onde veio essa teoria que o colesterol é mal. Você sabe onde surgiu a teoria que o colesterol é mal? O Gilvan, o pai dele tá com uma cistênina de 36, fibroinogênio de 405 e plaqueta de 470. Precisa mudar a alimentação, né? A primeira coisa é a alimentação. É o alicerce alimentação. Não é só alimentação, né? Mas tem que começar aquilo que tá entrando, né? pela boca. Então, você tem que colocar um combustível de boa qualidade, né? Eu falo isso para os meus pacientes, né? Eu acho engraçado que eles param no posto de gasolina, eles escolhem Shell, Ipiranga, né? Posto com bandeira, que é aquela gasolina Power, Hiper, Power, Mega. Paga cada gasolina para pôr no carro e daí ele entra na conveniência do posto e vai tomar Coca-Cola e comer uma coxinha frita. Então, o combustível que ele coloca nele é péssimo e no carro é de primeira. Tem que inverter, né? Ou não. Põe gasolina boa no carro, mas você tem que pôr gasolina, combustível bom no seu corpo também. Porque o que você come é o que vai virar seu sangue. Não tem milagre, tá? O que você come é o que vai contribuir no alicerce de construção do terreno biológico, do sangue. Não tem milagre, pessoal. Tem que começar pela alimentação. Eu agora fiquei mais radical ainda depois dos 20 dias que eu fiz a limpeza do intestino. Eu tomava café. Café já faz 30 dias que eu não tomo uma gota de café. Tirei todos os grãos da minha alimentação que eu sou sanguió, então eu posso fazer isso. Tirei feijão, arroz, tudo que é grãos, lentilha, grão de bico, milho, tudo que é grãos eu retirei da minha alimentação. Então eu como saladas variadas, vegetais, refogados, legume cru, legume refogado e uma proteína animal grelhada no almoço. Tomo shake, tomo chás, tomo suplementos, minha alimentação é essa. carboidrato, eu já não sou de comer muito carboidrato, mas eu restringi aí 98% de carboidrato, perdi aí nessa brincadeira uns 3,5 kg nesses 30 dias, estou me sentindo super bem. olha, eu rodei de carro que eu fui atender no interior de São Paulo e voltei, deu 2.400 km, eu cheguei depois de 4, 5 dias, eu fui dirigindo para Goiânia 1.400 km para ir e 1.400 km para voltar, eu andei quase 6.000 km de carro e estou aqui, interaço, amanhã eu acordo 4 e meia da manhã e vou o dia inteiro produzindo, tá? Então, o combustível que você coloca em você determina a energia que você tem, não tem milagre. não, a limpeza do intestino eu vou fazer uma live só para limpeza do intestino, tá? Porque é muita informação, depois eu vou avisar, ok, Manoel? Hã? Bom, eu vou continuar aqui, ó, então, dinamite, então, mas eu já não vi, já respondi, tudo que está aqui eu respondi, a Paula está perguntando, o vegano vive de grão de bico, como faz, doutor? Quais as melhores proteínas vegetais? Ah, o vegano vive de grão de bico, Se você não é árabe, cai fora do grão de bico, tá? Se você não tem descendência árabe, cai fora do grão de bico, isso a gente estuda na medicina chinesa, grão de bico, ele é de difícil de gestão, mas difícil de gestão, tá? Se você for de sangue ó, então é pior ainda, então, cai fora do grão de bico, eu preciso saber o seu tipo sanguíneo, a Paula, eu preciso saber o seu tipo sanguíneo, se for ó, nenhum outro grão não é adequado para o ó, se for ó, não tem problema, você só sai fora do grão de bico e usa os outros, ervilha, onde você está vendo? mais acima, agora sim, um pouquinho mais, mais, fechou? não, bom, vou continuar aqui então, tem que ver, tem que ver, tem que ver, faz esse método que eu falei para você da temperatura basal para a gente saber se a tireoide está otimizada ou não, daí você vai colocar alga marinha na sua alimentação, hoje em dia na manipulação tem algas excelentes, manipulados que você pode tomar em cápsula, depois eu posso te dar uma assistência nisso daí, tá? você manda a enquete, 82 não sabe de onde surgiu, 18, sabe? tá, então o pessoal, 82% não sabe de onde veio a teoria do colesterol, tá? então eu vou explicar para vocês de onde veio, é 1938, mais ou menos, um cardiologista russo começou a pesquisar essa questão das artérias de obstrução, porque tinha alguns pacientes que morriam de infarto e ele estava desconfiado, ele começou a desconfiar de que alguma coisa estava acontecendo no sangue, né, tal, e que poderia ter relação com a alimentação, com gorduras e tudo mais, ele começou a pesquisar isso daí, mas depois ele morreu e um outro cardiologista russo continuou essa pesquisa e como que ele fez essa pesquisa? ele fez com coelhos, tá? então ele dava para os coelhos no laboratório uma dieta hiperlipídica, tá? o que que é hiperlipídica? carregada em gorduras, gorduras saturadas em colesterol, ele dava essa dieta para os coelhos, daí os coelhos começaram a engordar, ele sacrificava esses coelhos e ele abria os vasos sanguíneos, as artérias do coelho e ele via que tinha acúmulo ali de gordura e ele foi analisar, vira o que era colesterol e daí ele lançou essa teoria que era o colesterol que entupia os vasos sanguíneos e dava um infarto e ele lá na Rússia ele não conseguiu muita coisa com essa teoria e ele trouxe essa teoria para os Estados Unidos, apresentou para os cardiologistas dos Estados Unidos em 1950 e alguma coisa e esse cara muito interessado e principalmente a indústria farmacêutica ficou muito interessada porque ela falou assim não, então nós vamos desenvolver um medicamento que bloqueia a produção do colesterol e a gente vai salvar a vida de todo mundo e ninguém vai morrer de infarto. Dito e feito, eles isolaram essa substância, a estatina, a primeira foi a lovastatina, depois veio a simvastatina, e depois vieram as outras, pravastatina, rosovastatina, pitavastatina, vieram outras e todas elas vão no mesmo lugar no fígado, bloqueia a produção do colesterol. Então, a teoria veio daí, veio do cardiologista Russo, Russo que veio para os Estados Unidos e os Estados Unidos levou para frente a indústria farmacêutica abraçou a ideia, desenvolveu o remédio para baixar o colesterol, só que tem um detalhe, a taxa de morte e de infarto só aumenta cada ano, não diminui, só aumenta, tá? Tá em primeiro lugar ainda no ranking, as 10 doenças que mais matam no mundo, a primeira é infarto, é doença cardiovascular, tá? Primeiro lugar, e tá em primeiro lugar há décadas, há décadas, então não é só isso, só a semvastatina não vai salvar a vida de ninguém, eu não estou aqui incentivando ninguém a parar de tomar a semvastatina, pelo contrário, tá? A minha fala aqui é de uso, qual que é o meu objetivo? Uso racional de medicamento, porque o que não acontece hoje é uso racional, hoje acontece uso irracional de medicamento, porque só falta eles colocarem na caixa d'água, para as pessoas tomarem hoje todo dia, todo mundo tomassem invastatina, afloxetina, né? Só falta isso daí, então virou uma epidemia de estatina e é prescrito, mal prescrito, tá? É um medicamento que hoje é prescrito sem parâmetro adequado, eu já mostrei vários parâmetros para vocês que precisam e eles não pedem esses parâmetros. Então veio daí, russos plantaram a ideia nos Estados Unidos, a indústria farmacêa o levou para frente e desenvolveu. Só que agora tem um detalhe, ó, pessoal, ouça muito bem, ouça muito bem esse detalhe, tá? Vou perguntar para vocês de novo, o coelho, ele é carnívoro ou ele é herbívoro? Tá? O coelho é carnívoro ou ele é herbívoro? Pelo que eu sei, o coelho é herbívoro, tá? Ele não come carne. Então, como que o cardiologista vai fazer uma pesquisa e como que as instituições que deixam as pessoas fazerem pesquisa já não bloquearam essa pesquisa que ela começou errada desde o começo? Como que ele pode dar uma dieta uma dieta hiperlipídica, carregado de gordura animal para um ser que é vegetariano, que é herbívoro? A pesquisa está totalmente errada e totalmente equivocada. Foi feita num animal que é herbívoro e não foi feita num ser humano e nem foi feita num animal que é carnívoro. Então, está errada a pesquisa já desde o começo. Só que isso foi levado para frente e a gente sabe que tem muito mais interesse financeiro do que interesse na saúde das pessoas. Então, eu estou aqui para esclarecer para quem toma remédio para baixar o colesterol que ele tem que continuar tomando porque o médico prescreveu, só que ele tem que fazer readequação de vida, de hábitos de vida para reduzir isso daí para ele não precisar tomar o resto da vida. E quem está tomando que tem os efeitos colaterais que eu já vou falar quais são, eu vou dar algumas fórmulas para amenizar esses efeitos colaterais e você não ter danos na saúde. Então, eu vou mostrar para você aqui uma análise que a gente faz no consultório de microscopia chinesa. Isso aqui é um sangue normal. então essas bolinhas aqui são células vermelhas a parte preta é a parte líquida do sangue que chama plasma o sangue normal tem que estar assim dentro dos vasos sanguíneos tudo separadinho em movimento tudo limpinho bonitinho como você está vendo aí isso aqui é o terreno biológico homeostato vamos falar assim um sangue normal isso é o ideal para você não ficar doente e nem ter doença cardiovascular então está aí isso é o sangue normal agora vamos ver o sangue de uma paciente com doença cardiovascular que estava tomando estatina ó isso aqui é um vídeo ó está tudo agrutinado agregado as células vermelhas estão tudo agregado e ela tem um componente aqui ó excessivo de fibrina que essas teias de aranha aqui no plasma e ela tem uma espícula aqui ó que é uma condensação da fibrina que pode ocasionar um infarto um derrame uma trombose mesmo ela tomando sem vastatina tá então sem vastatina não fez nada naquilo que é a qualidade do terreno biológico ó isso é o ideal e a paciente que estava tomando estatina estava com esse terreno biológico aqui ó agregação fibrina uma língua arroxeada que na medicina chinesa a gente chama de estase de chue um excesso de saburra esse excesso de saburra é mucosidade a minha hipótese na microscopia chinesa que a mucosidade é isso daqui também no sangue e a mucosidade se transforma em fibrina que vai ajudar a ocluir a entupir os vasos sanguíneos também tá ela é denso ela é pesada então isso eu vejo no consultório todo dia a pessoa está tomando estatina e a doença cardiovascular dela não vai ser corrigida pode baixar a taxa de colesterol mas a qualidade do terreno biológico dela não melhora pelo contrário até pior então está aqui um terreno biológico normal e o terreno biológico terreno biológico da paciente com doença cardiovascular olha a diferença do normal para esse terreno biológico aqui então a civa está tirando na qualidade do sangue do terreno biológico ela não está interferindo em nada zero por cento zero por cento o Alex está falando aí que é a Big Pharma e eu saí da Big Pharma sou farmacêutico tive tudo a formação dentro da Big Pharma estou há 26 anos na área das doenças na área da doença não porque faz mais de faz 17 anos que eu estou na área da saúde porque eu uso a medicina chinesa também então está aí um terreno biológico normal vamos dizer assim um terreno biológico da paciente tomando um simbastatino com agregação das hemácias com fibrina com espícula que já é uma congestão hepática o fígado dela está com bloqueio da energia ti que a gente vê na medicina chinesa e é isso que eu ensino nos ambulatórios no ambulatório de microscopia chinesa eu vou ensinar a microscopia de campo escuro eu vou ensinar as fórmulas da medicina chinesa eu vou ensinar a anamnese da medicina chinesa para a gente chegar nas causas e parar de ficar só em sintoma e sinal a gente tem que ir nas causas cada pessoa tem uma causa cada pessoa você vai tratar de uma maneira o Alex está falando que eu sou rebelde não, eu não sou rebelde eu só gosto das coisas certinhas então medicamento é um mal menor para tratar um mal maior todo medicamento tem efeito colateral as estatinas tem efeitos colaterais vou falar de um dos efeitos colaterais da estatina bom, vou falar de alguns então quais são os efeitos colaterais das estatinas o primeiro pode causar lesão muscular o que é isso Sérgio? vai lesar as células musculares ela vai ela vai fazer com que rompa os miócitos que são as células musculares o conteúdo sai entra no sangue isso daí vai para o rim pode dar insuficiência renal e uma característica muito importante é o xixi cor de coca cola o xixi fica escuro então a pessoa que toma estatina sem vastatina rosovastatina qualquer estatina começar a ficar com o xixi escuro você tem que sair correndo e ir para o médio porque você pode entrar em rabdomiolis que ela é fatal eu perdi um funcionário no hospital quando eu trabalhava no hospital isso há 17 anos atrás mais ou menos eu descobri que ele estava com rabdomiolis todo dia ele ia trabalhar ele não aguentava de mialgia mialgia não é doença do gato mialgia é dor muscular todo dia esse cara com dor muscular dor muscular dor muscular dor muscular e ele era um funcionário novo que entrou eu falei mas não é possível ele chamava João não é possível João você ter tanta dor muscular você toma algum medicamento que eu não sabia da vida dele ah Sérgio eu tomo vários eu tive que me submeter a uma ponte de safena um ano e meio atrás e eu tomo assim vastatina afroxetina A S tomava vários lá uns 7 tipos de medicamento eu falei caramba mas a sim vastatina afroxetina já vai dar xabu aqui porque tem interação medicamentosa rapaz você está desenvolvendo você pode estar desenvolvendo rápido miolos você falou para o médico ele falou vou voltar no médico daí até ele no posto de saúde ele falou passa aqui no hospital mesmo bom começaram a fazer os exames deu TGO TGP altíssimo o CK que é a creatinokinase altíssima fizeram ultrassom o fígado dele estava hiper aumentado e depois ele começou a fazer xixi escuro não deu para reverter foi fatal ele foi a óbito ele foi a óbito pelos efeitos colaterais dos medicamentos que ele estava tomando e quem contribuiu muito foi a sim vastatina isso aí está na literatura está na bula da sim vastatina da pra vastatina da rosovastatina não estou inventando eu tenho um vídeo na internet no youtube está com quase 700 mil visualizações tem gente lá vai descer no pau em mim entendeu que eu sou eu estou falando um absurdo porque o médico passou quem eu sou para dizer alguma coisa que o médico passou eu sou médico também informação e sou farmacêutica 26 anos tá o seu médico estudou uma vez farmacologia estudei duas vezes na faculdade tudo que ele estudou uma vez estudei duas vezes dobrado tá então eu tenho autoridade para falar para você que foi escrever um monte de besteira lá no youtube que não sabe nem da onde você está tirando que você é um boboca que está sendo enganado eu estou aqui para falar dos efeitos colaterais para você não ter ou se você está tendo para você ir para o médico para salvar a sua vida e você está lascando está lascando a lenha em mim mas não estou nem aí você pode continuar falando porque eu estou falando a verdade eu vou ajudar aqui as pessoas que estão dispostas a debater com o médico a debater com os profissionais de saúde para achar o melhor caminho e não ficar hipnotizando um zumbi um médico falou o que o médico é? é Deus? tá eu sou Deus porque eu sou médico eu sou médico e farmacêutico eu não sou eu sou igual a você só que eu tenho informação para te dar e você nem informação você não quer de tão idiota que você é desculpe estar falando isso aí para quem não tem nada a ver tá mas entra lá no youtube pega aí fazendo um favor ela vai a Janaina vai colocar o link aí tem quase 700 mil visualizações é uma aula sobre estatina para quem quer se aprofundar tá então tem jeito que você está dando informação para ela para ajudar para ela não ir a evoluir para óbito igual esse meu funcionário que foi infelizmente meu ex-funcionário e a pessoa ainda fala mal e denigre que deveria caçar o meu CRM eu estou falando de efeito colateral não estou mandando você parar de tomar e vou dar estratégia daqui a pouquinho do que você tem que tomar para você amenizar isso daí ainda a pessoa acha ruim mas está tudo estou de boa não tem problema nenhum bom então perigo rabidomiolese isso aqui é muito ah ó outra coisa que já está relatada agora na bula que não tinha tá perda de memória 80% das pessoas que estão fazendo uso crônico de simvastatina se tiver alguém aqui com perda de memória e tomando relata aí uma das coisas é perda de memória também tá a longo prazo ela faz isso daí dor muscular que eu já falei que é miologia dor articular nas articulações tá então esses são aí os sinais e sintomas mais característicos aumento das enzimas do fígado aumento da CK né que através da lesão muscular então esses são aí alguns sinais sintomas bom causas não físicas ou não traumáticas tá porque um trauma um acidente automobilístico ou qualquer acidente que a pessoa esmagou músculo vai liberar muitas substâncias tóxicas no sangue e pode evoluir para a rabidomiose isso é uma situação nós eu estou falando aqui sobre medicamento estatina e outros medicamentos que vocês vão ver então quem que pode causar rabidomiose que é degeneração muscular aumento do fígado muitas vezes aumento do baço também na pessoa que pode ser fatal drogas e toxinas o álcool pode fazer isso remédio para malária cocaína corticoides fibratos que são medicamentos para baixar o triglicérides estatinas que é o assunto de hoje opioides morfina tramal e outros hipocalemia que é a falta de potássio hipocalcio falta de cálcio falta de fosfato falta de sódio tudo isso aí pode levar para a rabidomiose e o excesso de sódio no sangue também pode fazer isso o hipotireoidismo crônico pode evoluir para a rabidomiose que é degeneração muscular diabetes descompensado também faz isso aí tá então começou fazer xixi escuro cor de coca-cola corre para o médico se você está tomando estativo pode ser fatal é uma informação que eu posso estar salvando a sua vida ou a vida de um familiar seu ou de um amigo querido seu então dá um joinha aí um like compartilha essa live com outras pessoas quem não é inscrito inscreva-se aí no canal porque todo dia eu vou estar gravando uma live diferente sobre algum assunto ó tem o link aí dessa aula de estatina aí ó que a Janaína colocou a Paula está perguntando o inchaço o inchaço tem a ver com a tireoide também tá tem uma relação com a tireoide também quando ela não está trabalhando de maneira adequada bom já falei de rabidomiolis aqui foi um paciente que eu tratei com a medicina integrativa antes o terreno biológico dele estava nessa condição rolou que é o empilhamento das hemácias agregação das hemácias muita substância tóxica no plasma então o terreno bem propício aí para ter um infarto um AVE uma trombose doença cardiovascular bem propício para isso 60 dias depois ficou assim zeradinho o paciente tem que contribuir né eu vou dar as orientações da nutrição do que ele deve evitar vou passar o suplementação dentro da medicina chinesa nutracêuticos água de boa qualidade ele fez a parte dele tem resultado tá então aqui é um parâmetro muito fiel sangue vivo estudo do sangue vivo através da microscopia chinesa estava assim e depois 60 dias ficou assim já estão se aproximando do final tá pessoal aqui são fórmulas manipuladas que você que está usando simvastatina você que está usando simvastatina todas as estatinas terminou com simvastatina pravastatina rosovastatina piva 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 vastatina ó se você estiver sentindo muito cansado esgotado não tem ânimo pra nada tá até depressivo por quê? porque a estatina ela baixa a produção de ATP lá na mitocôndria dentro da célula ATP é energia sua energia vai ficar baixa você vai evoluir pra impotência sexual diminuição do libido memória fraca tá dor muscular e tudo isso então tem que recuperar esse ATP porque assim vastatina bloqueia como você recupera tem várias fórmulas aqui então se você está muito fraco cansado parece que está depressivo não tem vontade de fazer nada tem essa fórmula aqui ó panax ginseng 60mg tem que ser do jeito que eu coloquei aqui extrato padronizado 4% de ginseng nozib não pode ser só escrever panax ginseng tem que ser do jeito que eu coloquei aqui pra ter garantia de qualidade e o cogumelo do sol que é agaricus blasei esse é o cogumelo do sol 350mg você pode tomar após o café da manhã e as 2h da tarde que é o horário do intestino delgado um horário propício aí pra receber nutrientes você vai ver que o chi a energia do seu corpo você vai começar a recuperar a energia você vai me agradecer então essa é uma forma quem tem colesterol alto e quer ajudar a baixar esse colesterol acho que a teodora ela pode fazer uso dessa fórmula aqui o black rice que é a orisa sativa é o arroz negro da china ele é riquíssimo em antocianidinas 50mg 50mg e a berganina 250mg você pode tomar duas vezes ao dia você pode tomar após o almoço e após o jantar pra ajudar no processo que vai ajudar a baixar o colesterol e é uma estratégia natural patenteada estudada tem estudo científico tá não é chazinho da vovó tem estudo científico vem da natureza e tem estudo científico quem está muito fraco também pode usar o mitocondrin só que o mitocondrin ele vai ajudar as mitocondras a funcionarem de novo e produzir energia no corpo 200mg só que tem que tomar às 20 horas tem que tomar depois do jantar porque a biogênese mitocondrial vai acontecer na hora que você dormir vai acontecer então mitocondrin 200mg você vai tomar 20 horas ou após o jantar quem está muito fraco mas muito fraco teve covid parece que não vai está na areia movidiça pode usar o biquinol tudo que eu estou falando aqui é tudo ou é nutracêutico ou é fitoterápico tá isso daqui é considerado como suplemento todos eles tem estudo científico o biquinol você pode usar 100mg se você engolir ah mas e a coenzima Q10 coenzima Q10 eu não gosto muito de indicar porque ela não tem uma boa absorção intestinal a maior parte das pessoas tem disbiose toma coenzima entra 20% no sangue e 80% sai nas fezes então usa o biquinol que é a forma ativa da coenzima Q10 e essa daqui vai ter uma melhor biodisponibilidade ela vai entrar melhor no sangue 100mg pode tomar depois do café da manhã e lá para as duas horas da tarde se você for engolir e dá para fazer sublingual também um comprimidinho para dissolver embaixo da língua só que daí você usa 50mg duas vezes ao dia tem outra fórmula aqui teve um aí que deixa eu ver que falou que o pai dele estava meio lascado lá com a plaqueta alta acho que foi o Gilvan Gilvan essa fórmula aqui para o seu pai é uma fórmula que pode ajudar eu só não sei quais são os outros medicamentos que ele está tomando mas isso farmacêutica da sua cidade pode te ajudar para ver se não tem interação medicamentosa que é o que o farmacêutico deve fazer isso natokinase que é uma enzima que vai retirar do nato que é um alimento japonês ela vai quebrar a fibrina serrapeptase vai ajudar nisso e o monásticos purpúrios vai baixar o colesterol o monásticos ele é bem eficiente para ajudar a baixar o colesterol e essa fórmula grandona aqui é para quem vem tomando há muito tempo o remédio de colesterol e aqueles que não conseguem abaixar para prevenir a peroxidação lipídica o que é isso serve? peroxidação lipídica é um processo que acontece no lipídio na gordura que ele fica rançoso dentro do organismo gordura rançosa é essa gordura junto com o processo inflamatório que vai causar doença cardiovascular então essa fórmula é ideal para bloquear a formação dessa gordura rançosa vai ácido alfa-lipóico a vitis vinífera que ela é um coringa muito eficiente para não deixar o colesterol oxidar tem a vitamina D3 que é o colicalciferol tem o tocotrimax que são quatro tipos de vitamina E nesse produto tocotrimax e a vitamina K2 e MK7 uma dose após o jantar então aí temos várias estratégias para amenizar os efeitos colaterais de quem está tomando os medicamentos para baixar o colesterol e gratidão a todos que acompanhando até agora foi um prazer enorme está falando um pouco da minha experiência para vocês pessoal quem gostou dá o joinha compartilha quem não é inscrito inscreve-se no canal todo dia vai ter live coloca aí temas que você gostaria que eu fizesse de live coloca aí que eu vou analisar e vou fazendo em sequência e tem um link aí abaixo tem um link que a gente vai deixar aqui abaixo que quem quiser cortar essas fórmulas a gente tem a Nutrifoton eu dou assessoria para a Nutrifoton tá são fórmulas validadas com princípios ativos de primeira qualidade tá então quem quiser fazer o orçamento de alguma dessas fórmulas aí vai ter um link que vai ser colocado aí da Nutrifoton que você pode orçar uma dessas formas aí e ter uma um excelente princípio ativo aí para ajudar na recuperação e reestabelecimento da saúde mais alguma coisa mais alguma coisa para falar ou responder deixa eu tomar uma água com alói vera aqui para me hidratar senão eu não aguento só no café de amanhã ó a Nersilay ó propaganda para a Nersilay ó água com alói vera para super hidratação a live de amanhã alguém perguntou sobre café o que que é é ó onde que tá o café ele não tem valor nutricional nenhum né por isso que eu parei de tomar era viciado em café cafeína quanto mais você toma mais você quer tomar porque ela vai perdendo o efeito ela é estimulante então não serve para nada infelizmente né a pessoa fala não tem que tomar porque tem antioxidante eu prefiro é os berry da vida cranberry berry tudo que é berry da vida do que café tá eu tirei e nossa melhorei muito a minha minha qualidade de vida então só o café não tem valor nutricional nenhum mais perguntas pessoal bom meus agradecimentos finais aí a todos um beijo no coração de todo mundo e a live da manhã bom a gente vai deixar uma enquete aí para o tema da live de amanhã tem muito assunto para falar né mas aquele assunto que ganhar vai ser só vai ser a live de amanhã gratidão a todos tem alguns aparelhos né tem fita que você pode comprar para medir o pH da água né tem fita na loja de aquário mas não é tão fiel né se ela ficar azul ela é alcalina você não vai saber quanto né eu tenho um aparelho que eu coloco e ele dá o pH eu comprei no mercado livre acho que paguei 60 reais no mercado livre você vai achar esse aparelho é digital daí ele vai dar o quanto realmente tem de pH na água pessoal vão votando aí na enquete para a live de amanhã depressão ou hipertensão arterial vulgo pressão alta tem que desempatar aí tá 50 e 50 vamos desempatar pessoal depressão ou hipertensão arterial Alessandra a nutrição do tipo sanguíneo ela não é 100% verdadeira tá eu tô fazendo muitos testes e muita coisa tá caindo por terra então não pode seguir 100% isso eu sou sanguíneo e diz que alói não é boa para o sanguíneo e eu tô vendo o contrário tá no meu sangue no sangue de outros pacientes sanguíneo então algumas coisas da nutrição do tipo sanguíneo não dá certo ninguém é dono da verdade por isso que a gente tem que fazer experiência experiência estudar 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 tá então não vai 100% em cima que não vai dar certo só a nutrição do tipo sanguíneo eu tô usando a dieta terapia chinesa agora tá dando muito mais certo tá eu uso coisas da dieta terapia do tipo sanguíneo só que eu tô encaixando muito mais agora a dieta terapia chinesa tá dando muito mais resultado bom, então a hipertensão tá vencendo 60% e eu tô escrevendo um livro da microscopia chinesa que vai ter um capítulo da dietoterapia chinesa bom, então venceu venceu aí a hipertensão arterial vulgo pressão alta então amanhã vai ser sobre pressão alta vou mostrar estratégias de tratamento e fórmulas de sucesso aí pra ajudar os pacientes que são hipertensos ok vou falar de alguns medicamentos que são usados no dia a dia pra hipertensão que efeito colateral que eles podem dar muitos terapeutas não sabem disso e deveria saber então eu vou vou compartilhar com você e vou colocar estratégias pra ajudar no tratamento complementar ok divulguem por favor mandem o link pra outras pessoas e até amanhã espero você na live da manhã às 20 às 20 horas aqui nesse canal até mais um beijo aí uma excelente noite pra vocês e um excepcional 2022 pra todos nós tchau 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 tchau